Olá, Mike Shea da Casa de Davi, estamos de volta falando sobre avivamento e quero responder uma pergunta. Todos vão receber avivamento ou somente as pessoas que estão em busca? Bom, eu acho que nisso nós precisamos falar daquilo que eu conheço como a obra de Deus. Eu vou dizer para você, eu não sou um estudioso de avivamentos. Por exemplo, tem outras pessoas que têm estudado muito mais os avivamentos, especialmente da história da igreja. Nos últimos dois mil anos, eu estou mais no século XX e também em cima daquilo que a Bíblia apresenta como avivamento, restauração de alianças. Mas dentro disso eu creio que eu posso falar alguma coisa sobre essa pergunta. Esse avivamento acontece quando o povo de Deus quebrou a aliança, está afastada de Deus, está vivendo uma vida que é indigna do Evangelho, como diria Paulo. Deus não deixa chegar ao ponto que todo mundo está afastado. Podemos olhar os dias de Noé, a sua esposa que é filha de Enoque e os seus três filhos tinham mantido seu relacionamento com Deus, enquanto o resto da humanidade estava vivendo a corrupção. Então, Deus sempre deixa um grupo, ele vai agir antes que, vamos dizer, 100% se afastam do Senhor. E eu estou fazendo isso como observação. Não estou determinando o que Deus faz ou não faz. Mas observo que, na aliança, Deus não deixa todo mundo se afastar dele. Chega uma certa hora, e naqueles que ainda têm relacionamento com ele, ele começa a gerar uma busca mais fervorosa, mais assídua, mais intensa, e eles começam a interceder entre o Senhor e esses que se afastaram. Então, todos vão receber avivamento? Eu vou dizer, quando Deus quer agir, primeiro, ele começa a colocar no coração desses que se preservaram na aliança, ele começa a gerar um desejo de ver a restauração. E ele começa a gerar uma intercessão na vida dessas pessoas. Nós vimos isso na vida de Abacuque. Abacuque e os outros profetas acabam se tornando os intercessores no momento que Deus está agindo para restaurar a aliança e o relacionamento com Israel. É interessante isso. Então, quando você pergunta, todos vão receber, eu tenho que dizer, bom, primeiro, os que preservaram vão ser gerados como intercessores, gerados como filhos para, até eu vou dizer, para apurar, para purificar a sua vida no Senhor. Então, embora, vamos dizer, não tendo largado completamente a aliança, pode haver motivos de aperfeiçoar essa aliança. Aí Deus começa a trabalhar nesse grupo, visando o quê? Para que os demais busquem ao Senhor. Essa é a palavra do Amoz, profeta, que Deus mandou falar sobre o tabernáculo caído de Davi. E que Deus iria levantar de novo o tabernáculo caído de Davi, para que os demais homens buscassem ao Senhor. Então, quando Deus vai agir, Ele age avivando um grupo que preservou a aliança, mas também isso Ele faz com vistas a muitos outros que não estão buscando. Numa hora dessa, Deus agindo, os que estão longe, Ele alcança. O que a palavra diz que o braço do Senhor não é curto, Ele é Pai. Na sua paternidade, Deus nunca deixou de ser Pai com o ser humano. O ser humano rejeita a paternidade de Deus. Ele rejeita o amor de Deus, Ele rejeita a disciplina de Deus, Ele rejeita os caminhos de Deus, os estatutos de Deus, que são os estatutos do seu Pai. Nisso, Ele rejeitando essas coisas, Ele rejeita a paternidade, porque essas coisas fazem parte da paternidade de Deus na vida do ser humano. Lembra como o Pai, Ele está ensinando o Filho, Ele está sendo o exemplo para o Filho. E todo Filho, naturalmente, quem é Filho, imita seu Pai. Quando rejeita os caminhos, os estatutos, as leis do Pai, rejeita a paternidade. Mas Deus não deixa de ser Pai. Ele continua sendo Pai. E é por isso que Ele vem atrás da gente. Em momentos de avivamento, nós podemos saber. Deus apura a sua aliança, a sua paternidade na vida dos que os estão buscando. Afim de buscar os outros que desandaram em relação à aliança. Através desses que preservaram. Ele está querendo, e eu creio que nós estamos prestes a ver maior avivamento de todos os tempos. A maior expressão do amor, da graça, da misericórdia, da paciência, também da justiça do Senhor. Espero que você esteja pronto. Eu quero estar pronto para isso. Eu estou pedindo para o Senhor me preparar. Eu estou buscando. Eu estou pedindo para Ele aperfeiçoar a minha aliança com Ele, como Pai. Eu quero ser encontrado naquele lugar. Jesus é nosso irmão mais velho. Eu quero que Ele me ensine a ser semelhante a Jesus. Para então, nesse derramar, fazer as obras do Pai, como Jesus fazia. E isso, isso sim, é viver avivamento. Espero que você tenha sido edificado. E logo nós teremos um novo vídeo para te edificar. Deus abençoe você.